Música Estamos subindo mais um degrau na busca do crescimento e da maturidade cristã. Este é o nosso quarto passo na direção da vida plena que Deus preparou para nós. E depois de termos estudado sobre relacionamento com Deus, diário na palavra e na oração, depois de caminharmos pela senda do discipulado, da necessidade de sermos acompanhados por alguém, auxiliados por alguém nessa jornada do crescimento cristão, e passarmos também um tempo pensando sobre a nossa necessidade de vivermos comunhão íntima no corpo de Cristo, chegamos então ao quarto degrau e a segunda parte dele que é o serviço. Poderíamos afirmar sem medo que se tem algo que marca a vida de um discípulo de Jesus é a sua capacidade de servir. E são vários os motivos para pensarmos desse modo. Primeiro, o próprio Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Ora, se desejamos viver como Jesus, vamos certamente servir. Segundo, Jesus não só falou em serviço. Ele deu exemplo, ele fez, ele mostrou com a sua vida. E mais ainda, ele ainda ensinou o modo como nós devemos usar a nossa vida na nossa maneira de servir. Assim podemos dizer com tranquilidade, servir é algo natural na vida dos discípulos de Jesus. E ao mesmo tempo, impossível ser discípulo de Jesus e não servir. Mas, quais seriam os motivos pelos quais Jesus, de forma tão intensa, nos convida a servir? Ele chega até a ser insistente. E ele usa de algo chocante, impactante para mostrar isso. E eu quero usar um texto que mostra claramente esse desejo de Jesus para que nós estejamos servindo. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simões Cariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que ele tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, Agora você não entende o que estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Estes versos que se encontram no capítulo 13, de 2 a 17, de João, Eles trazem exatamente essa definição do serviço que Jesus espera de cada um de nós. Ele coloca para nós, de forma impactante, com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu exemplo, Aquilo que era o desejo dele para cada um de nós, como seus filhos, seus servos, seus seguidores, seus discípulos. Nesse instante, ele mostra, de maneira objetiva, quais devem ser as características de alguém que vive o serviço como estilo de vida. Em primeiro lugar, ele faz uma coisa que é muito simples. Ele pega a toalha, se ajoelha com a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. A princípio, parece algo muito comum, mas essa função era uma função dada exclusivamente àqueles que eram os escravos menos capazes que haviam na casa. Aqueles que não tinham condições de fazer nenhuma outra atividade, a estes eram dadas as responsabilidades, ou dada a responsabilidade de lavar os pés dos viajantes e daqueles que chegavam à casa. E Jesus assumiu exatamente este lugar, porque ele entende que não é o que fazemos que demonstra a nossa importância, o nosso valor. Não são as coisas que realizamos que vai dizer que se somos ou não importantes. O valor da nossa vida não está naquilo que fazemos, mas naquilo que somos. Jesus mostrava de um modo muito claro que o valor do serviço não é aquele serviço que você executa, mas a verdade de Deus em poder fazer alguma coisa que possa ajudar alguém a compreender e a conhecer o Senhor de nossas vidas. O valor da nossa vida está naquilo que Jesus fez por nós. Nós somos amados de Deus, fomos salvos por Ele, resgatados, limpos de todos os pecados. Jesus disse, olha, vocês não estão mais sujos porque foram limpos, nós fomos limpos pela palavra e pelo sangue dEle derramado na cruz do Calvário. Então, nós não temos valor porque fazemos alguma coisa. Não é o cargo que diz quem somos, mas é aquilo que nós fazemos em obediência a Jesus que demonstra verdadeiramente que somos. Se somos discípulos de Jesus, nenhuma atividade é tida como de menor valor ou sem importância. Tudo quanto fazemos, insiste a palavra de Deus, devemos fazer como para Jesus. E assim, tudo o que fizermos terá significado, valor e importância. A segunda coisa que Jesus deixa para nós é que o nosso serviço não deve ser dirigido a quem merece receber. O nosso serviço não deve ser dirigido a quem tem o direito de receber de nós alguma coisa. Não são as pessoas que fazem por onde ou que agem de uma maneira adequada que devem receber de nós a atenção ou a nossa dedicação. O que Jesus mostra com seu exemplo é que aqueles que daqui algumas horas haviam de deixá-lo, aqueles que dentre eles haviam de negá-lo, e dentre eles havia aquele que haveria de traí-lo, Jesus lava os pés de todos estes, independente daquilo que eles haveriam de fazer. Porque Jesus entendia que o seu serviço não era dirigido nem limitado por aquilo que era a atitude das pessoas para com ele. Ele sabia a sua missão, ele veio para servir. Então, independente de quem estivesse diante dele, e quais as atitudes que aqueles que foram alvo do seu serviço tivessem para com ele, ele haveria de servir. Por isso ele demonstra de um modo muito claro que, independente de quem seja, ou a reação da pessoa por aquilo que nós fazemos por ele, não deve mudar a nossa atitude em servir. Não é pelo reconhecimento das pessoas, não é pela gratidão das pessoas, não é pelo merecimento das pessoas que nós servimos. Nós servimos em obediência a Jesus, pelo modelo que ele deixou para que nós seguíssemos. E aí, quando nós pensamos desse modo, nós entendemos algumas coisas que são belíssimas. Nós entendemos, por exemplo, que o nosso serviço, ele pode ser esquecido pelas pessoas, mas jamais será esquecido pelo Senhor. Ele diz que lembra até de um copo d'água que alguém dá a um dos seus filhos, a um dos seus servos. Ele jamais esquece. A palavra de Deus nos diz que o nosso trabalho jamais será vão, jamais será inútil no Senhor. Porque quando fazemos alguma coisa por Deus e para Deus, independente de quem receba desse serviço, aquilo que fazemos tem um valor enorme, gigantesco, diante do Senhor. Por isso é importante que nós temos esse sentimento, essa definição, essa consciência de que servimos, antes de qualquer coisa, ao Senhor Jesus. O nosso serviço às pessoas não é por causa das pessoas simplesmente, mas porque Jesus nos mandou fazer aquilo que ele faria se estivesse no nosso lugar. Terceiro lugar, eu quero deixar para você algo interessante, que para Jesus não era só importante o que nós fazíamos, o que nós fazemos, mas é importante também o motivo pelo qual nós fazemos. Com esse exemplo, ele deixa para nós claramente aquilo que deve ser a motivação para a realização do serviço. E a nossa motivação dizê-lo, não são as pessoas, não é o reconhecimento das pessoas, não é a necessidade das pessoas, mas a nossa motivação, aquilo que nos leva a servir, é a obediência e o exemplo deixado por Jesus. O nosso desejo de sermos verdadeiros discípulos do Senhor é que é a motivação correta para realizarmos a obra do serviço. E aí é importante a gente pensar que muitas vezes as pessoas fazem coisas certas pelas razões erradas. Nós muitas vezes fazemos coisas muito boas, mas por motivações equivocadas. E o Senhor Jesus com esse exemplo, ele deixa para nós claramente que a motivação, ela é tão importante quanto a ação, que aquilo que nós fazemos é tão importante quanto aquilo que nos motiva a fazer. E nesse caso, a motivação é fazer com que Jesus Cristo seja conhecido através das nossas ações. Fazer com que pessoas sejam auxiliadas, não porque há merecimento nelas ou há necessidades que precisam ser supridas, mas porque fazemos a vontade de Deus acima de qualquer coisa. E nesse instante, eu quero colocar para vocês algo que vi recentemente. assisti uma entrevista onde um dos secretários da nossa cidade, de governo, ele dizia que eles estavam aumentando a capacidade dos abrigos para recolher pessoas de rua, para poder tirá-las da rua. Mas a motivação, segundo ele, não era a necessidade dessas pessoas de estarem abrigadas. Mas é porque, como no ano que vem a cidade do Rio de Janeiro vai receber as Olimpíadas, ele achava que ficava muito feio para essa cidade olímpica ter pessoas passeando e caminhando e vivendo nas ruas, dormindo pelas ruas. E aí eles providenciaram o lugar para tirá-las da rua para que as pessoas que chegassem para visitar a cidade não vissem a miséria, o sofrimento e a dor daqueles que não tenham de morar. A atitude é boa, mas a motivação é errada. Muitas vezes, nós temos boas ações, mas motivados por ações ou emoções ou desejos ou motivações erradas. É preciso que a gente saiba o que nos leva a agir. quando nós fazemos em nome de Jesus, por Jesus, quando nós servimos a partir de Jesus, tudo aquilo que fizermos haverá de redundar em glória para ele.